Música Penitelli detém jovem na Insia, suspeito usa atributo artes marciais, treino subar, irra, manleuana. Polícia Nacional Timor-Leste, LIUS e Polícia Serviço Secreta, identifica no detém jovem na Insia, irra, área, manleuana, tamo disconfia uja atributo artes marciais, treino subar. Penitelli detém jovem na Insia, tamo considera kontra resolusión gubernonien nº 1,5, barar inggroron Resintolo. Ia dominggu, dominggu dia 26, de May 2004, 24, ia tu kitu hobalu, kita bahaya fatin lokal dukurimi, ito dihalo capturação, keras bah, membro xira nebemaka, treho si gamgar, o si kes ninian, ita captura na insia, nebemaka oras neradau, ita halona procesu. Ia fatin serdebe maksira treino ilegalne, ia manlewana, ia treino subar, ia manlewana, tamo nebemak kita, nia patrole doang aleisu, siram, mosto okresi a patin, udhar capturação, ia guardag prosesu, ba, ia setenta duas horas. Udi continuo hal prosesu, ia presenta ba, ia ministeri publik. Pentel deting joven hirakne, ia are manlewana, ia lorong ronuresinian fulan, mayutinang riurorongresinat, coevidencia hanesan, atributo arterituais hanesan, manu no lilit, o dia presenta ba, ministeri publiku. Dadangne, joven nansiane deting, ia selakomando pentel munisipi dili, o dikumpri oras hitunurresinrua, moloka presenta ba, ministeri publiku, ato prosesatuit lei. John Carlos Tomas Suarez, Ziamen.